Fala galera, Evandro Fuzari, que mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? Hoje é o dia mais original da sua semana, mais aleatório, cuidado com cópias, hein? Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tenho muito gabarito, quer participar? Manda aí suas perguntinhas nos links aqui embaixo, então vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Vamos começar com a pergunta do Marcos aqui, na nova abertura vimos a caveira de Onigashima ganhando vinda, não poderia ser o Brook possuindo ela? No início do arco deu ano, a Onima Banshu chamou o Brook de caveira demônio Gashadokuro, seria isso um prenúncio do que vimos na abertura? Interessante, né? O Gashadokuro na verdade é uma lenda, um mito do Japão onde temos uma caveira enorme, confundiram o Brook com esse fantasma, Inclusive ele se passou por um fantasma lá em Ringo catando oferenda das pessoas e juntando comida para o ataque, olha que ideia genial. Minha opinião sobre aquela caveira enorme se mexendo é o Kaido levantando a ilha, até falei isso no vídeo sobre a abertura, pode ser apenas um efeito da animação do Kaido utilizando as nuvens de chamas para levitar Onigashima, mas Brook poderia dar vida àquela caveira enorme? Seria o que? O seu despertar? É preciso lembrar que o Brook não pode possuir outros corpos porque a sua alma sempre fica ligada ao vaso que é o seu esqueleto, se ele cortar esse vínculo, aí ele morre, ele vai realmente para o céu, ou sei lá para onde o Brook vai roubando comida das pessoas, passando por fantasma, talvez o céu não espere ele, mas o seu despertar poderia realmente ampliar seus poderes e permitir que ele controlasse outras coisas? Aí entra a grande questão, a caveira de Onigashima é realmente uma caveira ou foi construída? Somente o interior foi construído ou aquela caveira já existia realmente ali, foi feito um formato todo em rocha? Tem essa questão também, será que é realmente uma caveira? Será que não foi uma coisa que foi moldada? Eu acho também que é uma caveira, mas Brook poderia? Olha, para ser sincero, eu acho que é um poder muito grande para o Brook ter controlar uma caveira daquele tamanho todo, Mas sempre está aberto a possibilidades, você acha isso possível? Eu não acho, acho muito difícil, eu acho que realmente aquela caveirona se mexendo, é só o Kaido levitando a ilha, beleza? Ryan Bezerra, você acha que o Garp tem haki do rei? Acho que seria mais legal se ele conseguisse lutar contra monstros como Roger e Barra Branca só com a própria força. Essa é uma excelente pergunta, eu também gostaria que o Garp não tivesse haki do rei e fosse somente força bruta. Tem um velho ditado, que vem do jiu-jitsu, do judô, que diz o seguinte, Força bruta só não resolve quando é pouca. Então, eu acho que o Garp tem muita força bruta para conseguir lidar com essas feras, visto também a frase do Kaido de que somente o haki do rei avançado, o revestimento do haki do rei, poderia realmente lhe causar danos massivos. Aí você pensa, poxa, e o Garp? O Garp não consegue causar danos em um Kaido da vida? Bom, talvez o seu haki e sua força bruta sejam maiores do que imaginamos, e ele sim consiga causar danos equivalentes a esse revestimento do rei. Eu sempre vi o revestimento do haki do rei como uma coisa que você consegue equiparar força bruta com a sua força de vontade. É só ver o Kaido. O Kaido é um monstro, cheio de whey, come batata doce e frango do almoço até a noite. Aí ele perde um pouco quando ele bebe, não pode tomar álcool. Aí vem o Luffy, magrelo. Como é que o Luffy equipara isso com a sua vontade? Então eu entendi basicamente o Oda colocando que o revestimento do rei serve pra você conseguir equiparar forças. Como os golpes não se tocam, é sua força de vontade pura ali, mostra como a do Luffy é enorme, é grande. Apesar do Kaido também ter um haki poderoso. Voltando, Garp tem haki do rei? Até presente momento, não. Mas é aquela coisa, até alguns capítulos atrás o Zoro também não tinha. Isso com a série com 82 anos. Garp pode chegar e ter sim, haki do rei. Ele conhece o haki, ele vê quando o Luffy usa o poder. Ele fala, você também tem isso. Faz sentido. Ele é um D. Vínculos com o Dragon, vínculos com o Luffy. Único marinheiro confirmado com o haki do rei é o Sengoku. Olha que coisa curiosa. Inclusive foi confirmado dentro da série sim pelos cartões Viver e Cards. Onde as pessoas ali, os produtores, os editores conseguem pegar informações direto do Oda. Por que ele não deu para o Garp? Porque talvez ainda não chegamos no ponto de saber realmente mais dos seus poderes. Talvez quando tivermos flashback de God Valley conheçamos realmente o poder do Garp. Uma coisa legal também. Quando saiu o Viver Card do Jack, lá em Zou, ele não tinha haki do armamento. Que absurdo, uma calamidade. É pra galera falar que é o Jack, né? Mas ele não tinha haki do armamento, não tinha observação. Como é que pode uma calamidade do Kaido não ter dois tipos de haki básicos? Isso foi corrigido em um ano, conforme a história foi avançando. Então, talvez algumas coisas não são lançadas nesses cartões. Pra não dar spoilers e o Oda prepare-se em grandes exposições e... Puff, mentes explodindo. Sakuromi mandou o seguinte aqui. Em Left T, está frente todos os tesouros do Rogers. Será que ele deixou lá a espada Ace, na qual Luffy terá ela? Não que ele vá usar, mas sim que ele deve deixar ali de enfeite. Pra ter cara de capitão. E de uma forma poética. Luffy, Saba e Ace, todos juntos novamente no final da obra. Eu adoraria que isso acontecesse. Quando me perguntam, Luffy pode ter uma arma? Sim, por quesitos visuais. Não utilizando. O Luffy... Ele pegou a Kitetsu e o ano. O que ele fez com a espada? Ele segurou a espada na mão e bateu. E deu soco segurando a espada. O Luffy é genial. Uma vez que vimos ele usando a espada foi quando ele estava na versão Nightmare. Mas ele estava com sombras de samurais. De guerreiros. Então, muito difícil o Luffy lutar com a espada. Se for apenas aquela cena tipo o Roger apontando. Ou então realmente pra mudar o seu visório. Achar ele com um visual mais durão. E ele realmente precisa de uma arma até o final da série. Qual arma? Não consigo ver nenhuma melhor do que a própria Ace. Seria épico realmente chegarmos lá. E ter a espada de Gold Roger. Um ponto de interesse que pode reforçar que a espada está lá. É que na despedida dele não vemos a espada na sua cintura. Pode ser, obviamente, pela perspectiva. E também não vemos no seu encontro com o Barba Branca. Quando estão tomando o saque. Ele conta toda a verdade. O que é os dele. O que é o tesouro. Conta tudo ali pro Edward. Não vemos a espada Ace. Então, pode ser que ele realmente tenha deixado a espada lá como um presente para o próximo. Inclusive, ele falou que seria o filho dele. Que seria o próximo rei dos piratas. Que chegaria na última ilha. A reencarnação de Joy Boy era o Ace. Será? Bom, eu gosto dessa linha também. Pode ser que sim, meus amigos. Luffy tem uma espada bem emblemática. E o nome Ace para essa espada talvez tenha algo maior. Que é justamente o Luffy no final. Ter um vínculo novamente com o sermão. Mesmo que de forma metafórica. Sensacional. Eu aposto sim que essa vai ser a arma final de Luffy. Joelton Law mandou uma de Berserk. Por que Skull Knight ajudava o Guts? Excelente pergunta. No mundo de Berserk existe uma coisa muito poderosa. Um agente de ligação de toda a humanidade. Chamada causalidade. Não confundam com destino. A causalidade é o efeito da causa. Uma coisa que você faz hoje causa algo no futuro. O Skull Knight quando salvou o Guts e Casca do Eclipse. Eu creio que foi apenas uma boa vontade. No arco da convicção ele salvou a Luca também. Então ele parece ser uma pessoa muito boa. E foi ali para frustrar os planos da mão de Deus. Evitar que Fento renascesse. E salvou o Guts do Eclipse junto da Casca. Depois na sequência. Por que ele começa a ajudar o Guts? Por que ele começa a perceber que o Cavaleiro Negro. O Espadashi Negro é muito parecido com ele. E que o Guts consegue criar ondulações nas linhas controladas pela mão do destino. Tudo na humanidade. O próprio Grift foi feito através da causalidade. Então eles foram mesclando pessoas até chegar naquele que seria eleito o quinto dedo da mão divina. Isso por anos e anos na história. E o Guts. Pensem o seguinte. Eu gosto muito dessa linha. Essa analogia de Berserk. Imaginem que temos a grande lua aos céus. E a humanidade é como peixes em um lago. Os peixes nunca poderão alcançar, tocar a lua. Então elas vivem a vida delas conforme acontece. Apenas podem contemplar o reflexo da lua nesse lago. Porém existem poucos peixes. E Guts era um deles. Que podem saltar por cima do lago. E criar ondulações no reflexo da lua. Então o Guts conseguiu realmente frustrar alguns planos. Que pareceu já estar escritos na história pela mão de Deus. Skunite viu isso nele. Provavelmente quando ele era o Rei Geiseric. Aconteceu a mesma coisa. E acabou criando esse vínculo ali de sempre dar conselhos. Meio que você não entendendo nada do que ele fala. E ajudando o Guts na sua jornada. Tá bom? O Everton 5.6. Por que nos animes é tão comum a gente ver personagens com nomes de comidas? Como Kakaroto, Gohan, Naruto, Oden. Isso é algo da cultura japonesa. É mais a criatividade dos autores. Dragon Ball sem dúvidas é uma grande inspiração para os autores. Como o próprio Oda. Como Kishimoto e outros grandes nomes. Então foi meio que o start ele utilizando nomes com essa brincadeira. Mas sendo bem sincero. Eu acho que autor todos tem uma grande dificuldade na criação de nomes. O próprio Oda mesmo. Ele já disse que utiliza um livro com nome de pássaros. Para nomear, sei lá, fruta, personagens. Personagens, vocês vão achar vários personagens que são nomes de pássaros. Então eles acabam tirando essas grandes referências. Para tornar o seu trabalho mais fácil. Para quem já tentou escrever uma história. E sabe o que eu estou falando. Como é difícil você achar um nome impactante. Convenhamos que One Piece é de longe a série com os melhores nomes. Com esses nomes duplos. Portugas de Ace, Monkey de Luffy, Jerry Bonny, Eustace Capitão Kid. Sem dúvidas são os melhores nomes que eu já vi em qualquer série. Mas a coisa de comida e outras referências que soam como piadas. Surgiram em Dragon Ball. Todos fazem uma grande homenagem a Dragon Ball. Mas também se valem disso. Por tornar seu trabalho bem mais fácil na hora de nomear personagens. Rafael Machado Lara. Qual a chance de Hunter x Hunter terminar? Quem garante que já não terminou? Ele ainda colocou aqui. Não sei se eu quero ouvir a resposta. Eu disse que 2021 se não voltasse. Era a linha vermelha para Hunter x Hunter. Estamos em 2022 e até presente momento nada de Togashi. Tivemos uma pandemia que pode ter afetado psicologicamente nosso querido autor. Ele tem seus problemas crônicos de dor nas costas. Mas crê que não justifica todo esse tempo de pausa. Ele poderia ter preparado sim alguns capítulos. Eu sempre gosto da ideia dele terceirizar pelo menos a arte. Escrever toda a história. Trabalhar mais ou menos com o Wan e Murata em One Punch Man. Que é bem interessante. Mas o Togashi não quer. Ele é muito orgulhoso quanto a sua arte. Quais as chances de Hunter x Hunter terminar? Infelizmente meus amigos são um pouco baixas. Visto aí a periodicidade do nosso autor. E eu não acho que o Togashi consiga voltar 100% ali para escrever e terminar. Ele disse que depois do continente escuro teremos mais um ou dois arcos até chegar no final da série. Um pouquinho complicado né? Uma pena. Almirante Roxas. Os marinheiros se eles quisessem poderiam achar o tesouro One Piece? Acha que é verdade que o Akainu poderia encontrá-lo em Wano? Bom, pelo menos foi o que o Oda falou. E você acha que os marinheiros poderiam achar One Piece? Se sim, por que nunca tentaram? Pois assim impediriam a grande era dos piratas, não é? Vamos lá. Muitas perguntas aqui na verdade. Você é muito espertinho. Se eles quisessem eles poderiam achar One Piece? Tem grandes dificuldades. A primeira. Leitura dos poneglyphes. Ninguém na marinha tem esse conhecimento. Segundo o novo mundo, imperadores. Para eles passarem por ali teriam que guerrear contra os imperadores. E para isso precisariam mobilizar praticamente todo o exército da marinha. E a marinha existe justamente para manter a ordem do mundo ali conforme a visão do governo mundial. Então eles não poderiam mobilizar todas as suas forças para passar pelo território. A Kainu, achando One Piece em One, Oda colocou se ele fosse o protagonista. Se ele estivesse no lugar do Luffy, pela sua força, pelo seu poder, ele conseguiria completar em One. Obviamente que se envolveria ele ter uma Robin ao seu lado. Personagens que ajudariam em toda a sua jornada. Porque somente com força você não consegue achar o tesouro One Piece. É só ver os próprios imperadores mais uma vez aqui de exemplo. Por que os marinheiros nunca tentaram achar One Piece para impedir a grande era dos piratas? Porque é um tabu, é um tema proibido tentar ler os poneglyphes. A marinha segue ordens de quem colocou essas leis e regras. Tá bom? Vamos lá, o Jonas Henrique. Ele gostou muito aqui do vídeo, as interpretações sobre a chegada de Zunisha em um ano. E aí ele está lembrando aqui que portadores de frutas são amaldiçoados pelo mar. Logo, o Zunisha não poderia possuir um fruto para andar pela água. Mas tem uma boa possibilidade de ser a Gomu Gomu, a qual o Gorosei estava se referindo. Porque ninguém conhecia a fruta em todas as séries. Os próprios personagens da série até ficam surpresos quando o Luffy falava que comeu a Gomu Gomu. Vamos corrigir algumas coisas aqui, meu amigo. É possível sim caminhar pela água. San Juan Wolf consegue andar na água com aquela fruta dele que ele fica gigante. Ele aumenta de tamanho. É um absurdo San Juan Wolf. A Zunisha também conseguiria. O que o Oda já disse em um SBS? A água, obviamente, enfraquece os usuários. Mas ele perde totalmente o controle do corpo. Se a água estiver ali da cintura, então assim, vai, pescoço aqui, só a cabeça para cima. Ali não consegue nem se mover e vai realmente afundar. Mas se você estiver na linha de cintura, um pouquinho para cima, não tem problema. Você vai sentir a fraqueza. Obviamente, vai sentir a água tomando os seus poderes. Mas você ainda consegue se mover tranquilamente. Por isso que a Okiji consegue utilizar o seu Ice Age colocando a mão na água. É por isso que o Luffy consegue tomar banho. O Crocodile também, mesmo com a fraqueza da água, toma banho e sente fraqueza. Pode sim, tá bom? Resposta de Itiru Oda no próprio SBS. Inclusive, ele disse que tudo, todo tipo de água, chuva, chuveiro, rio, piscina, tudo é o mar. Não somente a água salgada. Agora, pode ser a Gomu-Gobu? Pode ser a Gomu-Gobu, sim. Tem boas chances. Luffy está em evidência. Tem toda essa coisa dele conversando e mandando a voz de todas as coisas. Um sol nele. Quando ele caiu na água, na abertura, aparece o Luffy afundando e um sol atrás dele. O que é aquilo ali? Esse final de capítulo ficou muito ambíguo. Eu não consigo falar para vocês. Olha, eu aposto 100% nessa fruta porque a interpretação ficou muito aberta. Não dá para falar se é despertar de poder ou se é um despertar de uma fruta que não surgia, que não voltava à tona por 800 anos. Eu acredito nessa segunda linha, que o Gorosei realmente não tinha ouvido falar dessa fruta. E a Gomu-Gobu as pessoas já conhecem. Tem essa questão deles mudarem de nome. Então, o Gorosei sabe qual é o nome atual da fruta e por que teve essa mudança. Qual fruta se encaixa bem aí deles não conhecerem nesses 800 anos? A única que me vem à cabeça é a fruta da Toki. Não gosto da fruta da Altama. Mas, como tem essa coisa de mudança de nome, pode acabar sendo a fruta do Lufão, sim. Trazendo mais importância para a trama. Lembrando que Oda já disse que a fruta seria apenas engraçada. Pedro Queiroz, existe uma rede de rios subterrâneos abaixo do oceano como um labirinto de canais subterrâneos? Talvez isto explique os vários redemoinhos espalhados pelo mundo. Vemos isso no início da série. Vemos perto da Ilha de Oano e em vários outros lugares. Em Ennis Lobo temos aquele buraco gigante. Será que lá é a entrada principal para esses canais subterrâneos? Será que esse é o método para viajar que Shanks utiliza? Será que o Barba Branca usou esses canais para chegar em Marenford? Pedro, pergunta bem subestimada, que as pessoas talvez não viram isso aqui. A sua pergunta é bem legal. Pode ter canais subterrâneos, sim. Onde está Pluton de Arabasta, na minha humilde opinião, se você me perguntar? Em um desses canais. A história de capa do Gedatsu, que era um dos subordinados do Enel, que caiu da Ilha do Céu, igual o Kaido. Gedatsu cai 10 mil metros e sobrevive. Ele cria na caída da escada e morre. Gedatsu caiu em uma ilha e descobriu esses canais. E o que ele criou? Uma fonte termal. Olha que interessante. Se interligando diretamente com Arabasta. Então eu creio que Pluton está escondido logo abaixo do reino em um desses canais. Ennis Lobo, o buraco, pode ter sido o uso da arma ancestral. Por isso que tem aquele buraco enorme. Para onde vai toda aquela água? Pode ser a água que está lentamente afundando Water 7. Você já pensou nisso? Para onde vai toda aquela água que cai em Nis Lobo? Então aquela água pode cair. Por isso que o Water 7 está lentamente afundando. Porque toda a água vai para lá. Sim, isso é uma coisa bem interessante. Não temos qualquer indício disso na série. Tá bom? Mas faz muito sentido. Inclusive Pluton pode ter esse poder realmente de ter uma perfuratriz. De perfurar todo o oceano. Para quê? Para criar vulcões e com isso criar ilhas. Afinal como se cria ilhas? Erupções vulcânicas. Abaixo do oceano. Aquela erupção sobe aquela lava toda e cria uma ilha. Então talvez Pluton inicialmente. Que não foi criado para ser uma arma ancestral. É um navio criado para perfurar o solo e com isso poder criar novas ilhas. Legal né? Isso é muito interessante. É uma linha de pensamento que eu tenho. Eu gosto. Me agarro a esse headcanon. E a sua pergunta se encaixa muito bem nessas pontos que eu acredito. Jefferson W.S. de Souza. Qual será o pivô e o desfecho da Batalha dos Chapéus? De Palha versus Imus Samar. Eu creio que as três notícias ali da Reverie quando chegarem vão ser um baque muito forte para o Luffy. Por estarem ligados diretamente ao Sabo e claro a Vivi que é uma ex-chapéu de palha. Então nesse ponto eu creio que o Luffy pode realmente acabar também conhecendo a história do mundo. Quando ele encontrar o One Piece. Já tem indícios né? Que após encontrar o tesouro One Piece a série ainda continua. Que a guerra final vem após ele achar o tesouro. Estão descobrindo sobre a verdade do mundo com as informações de Sabo, de Vivi. Os próprios revolucionários se movendo. E outras ilhas ao qual o Luffy hoje tem sob sua bandeira entrando em perigo. Com esse avanço de luzes sendo apagadas. É o momento crucial do Luffy se embrenhar nessa batalha também contra a Imus Samar. Caiu com Days. Já foi confirmado que Nika seria um Lunarian? Então o fogo que tem nas costas do King seria na verdade o que aparece no cabelo de Nika? Não foi confirmado. Mas tem boas evidências de que Nika está de alguma forma ligado aos Lunarians. Visto que a cidade deles era chamada uma cidade de deuses. Temos os Skypians fazendo ali suas orações. Incitando o próprio deus do sol. Grande ponto aqui que a silhueta que aparece de Nika não possui asas. Diferente do King. O King tem asas e parece que era um povo realmente do céu. Uma quarta raça do céu ligada diretamente. Mas tem pessoas que acreditam no momento que o Luffy tem conexões com os Lunarians. Por conta do seu Red Hawk. O fogo que ele cria. O próprio Dragon. Eu acho que tem ligações com os Lunarians. Mas não necessariamente seja propriamente daquela raça. Joker oficial. Qual o motivo do Shanks ter roubado algum Mugomunomi? O antigo usuário da fruta poderia mesmo ser Joy Boy? Olha aí que pergunta cabulosa. Depois do Goroshi discutindo uma fruta que não despertava por séculos e teve seu nome alterado. Conectar essas coisas a Shanks é muito fácil, não é verdade? Porque o Shanks atacou um navio do governo mundial. Coisas que o Shanks parece não fazer. Afinal, nunca vimos o Shanks atacar ninguém. Pode ver lá no bar contra o Rigorubo, o bandido da montanha. Mas atacou especificamente esse navio que tinha a Gomu-Goo. Poderia ser a fruta de Joy Boy? Boas possibilidades sim dessa fruta ter conexões. Quem sabe Shanks não passou o chapéu de palha para o Luffy? Simplesmente porque o garoto comeu aquela fruta que estava em sua posse. O Shanks estava procurando o verdadeiro portador. E é isso meus amigos. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Se você gostou, então deixa aquele likezão. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.